Você pode também trancar uma conversa. Imagina que a conversa com o Michel é muito importante. E eu não quero que ninguém tenha acesso. Mesmo se meu celular for roubado, mesmo se acontecer alguma coisa, eu não quero que as pessoas tenham acesso a essa conversa. Então dá para você colocar uma senha na conversa. Dá para você trancar com o cadeado uma conversa. Pode trancar uma conversa um grupo ou uma pessoa individual ali. Como que faz para você trancar? Você aperta em cima da conversa e segura. Dá um toque e segura. Depois você vem aqui em cima, três bolinhas, trancar conversa. Beleza? Aperta para trancar. Ele vai te avisar o que é esse novo recurso. Então é o que ele está falando. Vamos ler. Trancar e ocultar a conversa. Use o reconhecimento facial ou a sua impressão digital para abrir a conversa e ler as notificações nesse dispositivo. Para maior privacidade, as conversas trancadas ficarão separadas das demais. Então tem como você trancar uma conversa com senha. E é isso que eu estou mostrando agora. Então como que você coloca uma conversa trancada? Lá na sua lista, você aperta em cima de uma e segura. Vai ficar marcada. Três bolinhas lá em cima. Trancar conversa. Ele vai te dar o aviso. Beleza? E você aperta em continuar. Aqui ele vai pedir a sua biometria ou o seu reconhecimento facial. Então no seu celular, você precisa ter cadastrado tanto a sua biometria quanto a sua impressão digital. Tá bom? Aí eu vou vir cá, coloco o dedinho. Conversa trancada. Beleza. Ok. Só que olha só. Cadê o Michel, Bruno? O Michel sumiu. Cadê o Michel? O Michel sumiu. Na verdade o Michel não sumiu. O Michel foi colocado dentro de uma caixinha. Que agora tem essa senha. E olha só onde fica. Vai aparecer essa opção aqui em cima. Conversas trancadas. Então quando você coloca ao menos uma conversa, ela vai aparecer essa opção aqui. Conversas trancadas. Ah, Bruno, eu quero ver essa conversa trancada. Como que eu faço? Aí você aperta aqui em cima. Vai pedir a senha. Aí você coloca a senha e entra dentro dessa lista de conversas trancadas. Olha, um aviso importante aqui que está falando. As conversas não serão trancadas em todos os dispositivos. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho dois celulares, três celulares, um computador, um celular e um tablet. Tudo lá com o WhatsApp conectado. Nesse caso, só vai trancar no meu celular. No dispositivo que eu tranquei. Bruno, como que tira uma conversa trancada? Do mesmo jeito. Você tem que entrar na conversa aqui na pasta de conversas trancadas. Coloca a senha e depois você quer tirar. Eu quero tirar o Michel aqui dessa caixinha que agora está com senha. Eu seleciono a conversa aqui do Michel. Três bolinhas, destrancar a conversa. Está pedindo a senha. Coloca a senha e pronto. Agora o Michel saiu dessa pasta de conversas trancadas. Então é isso, tá? Esse é o novo recurso aqui que o WhatsApp lançou. Dá para você trancar uma conversa e colocar numa caixinha. E para acessar essa caixinha, precisa colocar uma senha. Você pode colocar quantas conversas você quiser nessa caixinha de conversas trancadas. Bruno, tranquei uma conversa. Como que eu abro para ver, para conversar com essa pessoa que eu tranquei? Aí vai ter aqui em cima escrito conversas trancadas. Se não estiver aparecendo, Bruno, não está aparecendo. Não está aparecendo. Isso está escrito aqui, arquivadas. Então você tem que puxar para baixo e aí aparece, ó, conversas trancadas, tá? Então às vezes, quando você fecha o WhatsApp e abre de novo, você tem que puxar a tela para aparecer as conversas trancadas. Aí você entra, coloca a senha e agora está aqui e eu consigo ver o que a pessoa que eu tranquei mandou. Beleza? Oi pessoal, eu tenho um recado super importante para vocês. A minha meta é chegar a um milhão de inscritos até o final desse ano. E para isso, eu preciso muito da sua ajuda. A maioria das pessoas que assiste aos vídeos não é inscrita no nosso canal. E todo dia eu trago dicas gratuitas para você dominar o seu celular. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer receber mais dicas incríveis, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal também. Isso é muito importante para mim e também para todas as pessoas que precisam aprender a usar a tecnologia a seu favor. E aí Legenda Adriana Zanotto